BBC Lê A fantasia Não consigo ver meus filhos em meus pensamentos Reportagem de Filippa Roxby, da BBC Publicada pela BBC News Brasil Em 8 de abril de 2024 Lida por Rodrigo Durão A maioria das pessoas consegue visualizar imagens na cabeça O aspecto de uma maçã, a aparência de sua cozinha Ou o sorriso de seu melhor amigo Mas nem todos E aqueles que não conseguem Estão provavelmente entre o 1% de pessoas Com a fantasia extrema De acordo com uma revisão de estudos sobre o fenômeno Essas pessoas também são menos propensas a reconhecer rostos A lembrar o som de uma música Ou o barulho de uma lixa E mais propensas a trabalhar nas áreas de ciências Matemática ou informática Acredita-se que até 6% da população Pode experimentar algum grau de a fantasia Não se trata de um distúrbio E não significa falta de imaginação Mas pode ter efeitos sutis no cotidiano Diz o professor Adam Zeman Professor honorário de Neurologia da Universidade de Exeter Que criou o termo há quase 10 anos A britânica Mary Watham De 43 anos Acha alucinante Que outras pessoas Possam criar imagens em suas cabeças Eu simplesmente não consigo entender O que eles realmente querem dizer Onde está essa imagem E como ela é? Pergunta ela Para mim Se você não pode ver algo com os olhos Não existe Mary não consegue visualizar eventos importantes em sua vida Como o dia de seu casamento E ao menos que eles estejam com ela Mary também não consegue trazer à mente A imagem de seus dois filhos Não vem uma imagem Tenho todas as memórias Apenas me lembro delas de uma forma muito diferente Diz Mary Como alguém descreveu uma vez Todo o hardware está funcionando Mas o monitor não está ligado Diz ela Mary descobriu que era diferente da maioria das outras pessoas Quando conversava com amigos Ela se surpreendeu Ao descobrir que Seu marido conseguia facilmente Visualizar eventos passados Como se estivesse assistindo a um filme O lado positivo Diz É que ela é uma ótima comunicadora verbal Porque não supõe nada O que importa São as palavras Ela também sente as coisas profundamente Sou uma pessoa muito emotiva Guiada por instintos Por isso Quando me lembro de algo É um sentimento Em vez de uma imagem Diz Mary Para ela Mapas mentais Nunca foram uma ferramenta útil Para exames Por exemplo E ficção fantástica Não funciona Pois ela não consegue acessar esse universo Em sua mente Eu só vejo o que é real E está na minha frente Não importa se vi a um minuto Ou a uma hora Diz Mary O professor Zeman Descobriu essa forma De vivenciar o mundo Quando atendeu um paciente Que havia perdido a capacidade De visualizar na mente Quando ele escreveu Sobre o caso do paciente Outras pessoas entraram em contato Para dizer que sempre tinham vivido assim Desde então Zeman descobriu que existe um extremo oposto A hiperfantasia Em que as pessoas veem imagens tão vivas em suas cabeças Que não conseguem dizer se são reais ou imaginadas Estima-se que 3% da população Vejam um mundo assim Um termo deu origem ao outro Diz ele Depois de pegar emprestada a palavra de Aristóteles Para o olho da mente Fantasia O professor Adam Zeman Diz que 17 mil pessoas Entraram em contato com ele Na última década Relatando experiências de afantasia E de hiperfantasia Muitos disseram que sabiam Que processavam as informações De maneira diferente Das outras pessoas Mas não conseguiam descrever como Diferenças na conectividade Entre regiões do cérebro Podem explicar o motivo Diz o professor Zeman Quando solicitadas a imaginar uma maçã Por exemplo A maioria das pessoas Passa por uma sucessão de etapas Incluindo provocar o cérebro Para lembrar a aparência de uma maçã E ativar o cérebro Para criar uma imagem dela Mas naqueles com uma fantasia Esse processo pode falhar Em algumas dessas etapas Os pensamentos seguem sendo pensamentos Diz Zeman Enquanto para outros O pensamento se traduz Em termos sensoriais Enquanto as pessoas com afantasia Apenas pensam nas memórias Outras pessoas são capazes De relembrar e viver essas memórias Mas curiosamente Muitos afantásicos Conseguem visualizar imagens Enquanto sonham Provavelmente por ser Uma tarefa mais espontânea Que começa nas profundezas do cérebro Diz Zeman E a afantasia Pode trazer benefícios Pode ter um efeito protetor Para a saúde mental Porque é mais provável Que quem tenha afantasia Viva o momento E seja menos propenso A imaginar eventos assustadores Ou estressantes, por exemplo A grande surpresa para Zeman No entanto Foram os artistas afantásicos Que contaram que a luta Para visualizar imagens Dava um incentivo extra Para fazer arte Tornando a tela O olho da mente Mas são hiperfantásicos Como Geraldine van Hamstra No entanto Que normalmente Tem maior probabilidade De serem criativos Geraldine, artista Sempre teve uma imaginação gigante Quando criança Construindo cidades inteiras Em sua cabeça E ela sempre viu O alfabeto em cores Assim como os números E os dias da semana Na escola Geraldine costumava mudar As respostas Dos problemas de matemática Porque as cores Dos números Em sua cabeça Pareciam erradas Quando colocadas Lado a lado Mas ela descobriu Que viu o mundo De uma maneira diferente Da maioria das outras pessoas Apenas ao colaborar Com músicos e dançarinos Pintando redemoinhos E formas Em resposta Aos ritmos deles Lembro-me De perguntar Aos músicos Como eles viam A música Mas eles não entendiam O que eu queria dizer Diz Geraldine Achei que todos os músicos Viam as notas coloridas Geraldine tem uma experiência Igualmente intensa Ao pintar Posso caminhar Desenhar Contemplar a paisagem E reviver a experiência Depois Diz ela Mesmo planejando Fazer alguma coisa Geraldine se sente Transportada Para o futuro Posso estar indo Por outro caminho E será sempre Como um déjà vu Diz ela Mas a visualização Constante Também pode ser Cansativa E o cérebro De Geraldine Às vezes pode ficar Sobrecarregado Dificultando o sono Muitas dúvidas Permanecem Sobre a A fantasia E a hiperfantasia Como quais São os diferentes Subtipos E por que Pode ser Uma coisa genética Os dados De grandes Bancos de informações Biológicas Podem fornecer A resposta A revisão Publicada Na Trends In Cognitive Sciences Descobriu Descobriu que A afantasia Ocorre em famílias Sendo que Os irmãos De pessoas Com afantasia Têm 10 vezes Mais probabilidade De serem Também Afetados Também foi cogitado Que os Afantásicos Têm maior Probabilidade De ter Autismo O professor O professor Zeman Diz que A pesquisa Sugere que As imagens Sensoriais Conscientes Não são Um pré-requisito Para a cognição Humana Ou imaginação Criativa E todos Visualizam Imagens Em suas Mentes De maneira Diferente Nossa Experiência Não é A norma E outras Pessoas Podem ter Vidas Interiores Diferentes Acrescenta Ele Você ouviu A reportagem A fantasia Não consigo Ver meus Filhos Em meus Pensamentos Publicada Pela BBC News Brasil Em 8 de Abril De 2024 Diferente Diferente